Eu quis fazer parte desse mar de gente que entende que precisa cuidar de gente. Nas minhas redes, inclusive, eu escrevo assim, gosto de gente, ninguém é feliz sozinho. Não adianta nada você construir uma história onde você tem uma vida confortável, se você olha para o lado e tem tanta gente passando por tanta dificuldade, por tanta sofrimento, por tanta privação e principalmente por uma falta de sonho.